Bem, boa tarde a todos. Vamos começar, então, a nossa aula, pessoal, de medida. Bom, a gente viu na aula passada, a gente começou a falar sobre decomposições de medidas, né? A gente viu o que é uma decomposição de RAM. A gente viu o teorema da decomposição de RAM. Deixei como exercício para vocês fazerem a demonstração seguindo os passos lá do livro do Bartle. E o último resultado que eu provei, deixei indicado só para vocês analisarem o caso onde o espaço é sigma finito. Mas o último resultado que eu provei é o resultado de Haddon e Codin. Certo? Então, vamos recordar. Deixa eu adicionar minha tela aqui. Se vocês estão conseguindo me escutar bem e me ouvir, escutar e me ver, aliás, certinho. Bom, qualquer coisa vocês coloquem aí no chat. Certo? Então, olha só, pessoal. O que a gente viu na aula passada, né? O último resultado, o resultado principal, né? O teorema de Haddon e Codin. Então, deixa eu colocar aqui na aula passada. Certo? A gente viu o teorema de Haddon e Codin, né? Haddon e Codin. O que era o teorema de Haddon e Codin? É dizer o seguinte, se a gente tem medidas sigma finitas, então... Deixa eu colocar... Se... Lambda 1... Deixa eu ver, tá? Melhor essa mesa aqui. Bom, se lambda 1... Se lambda, aliás... São medidas sigma finitas... São medidas sigma finitas... Medidas sigma finitas... Deixa eu só colocar aqui. Medidas sigma finitas... Tais que... Lambda é absolutamente contínua... Com respeito a mi... Então... Existe uma função f... Mensurável... Positiva... Tal que... Se eu calcular a medida de qualquer conjunto E... Mensurável... Isso é a integral... A medida lambda, né? Qualquer conjunto mensurável, isso é a integral de f... Com respeito a mi... Nesse conjunto E... Isso vale para todo E... Mensurável... Ok? O que mais? Bom... Além disso, a gente viu que a f... Além disso... A gente viu que a f é unicamente determinada. Ok? Bom... Feito isso, pessoal... Se tem alguma dúvida... Enquanto não... Então, feito isso... A gente chama também essa função f... É comum... Ela ser chamada... De derivada de Radon Nicodin... De lambda com respeito a mi... Ok? E a gente pode provar várias coisas a respeito dessa f... Que é chamada de derivada... De lambda com respeito a mi... Ok? A gente vai fazer isso nos primeiros minutos da aula de hoje... E... Na aula... Ainda... Nos primeiros minutos da aula de hoje... A gente vai fazer isso... Então, a gente vai provar algumas propriedades... Interessantes para essa derivada de Radon Nicodin... E depois disso... Eu quero apresentar o resultado de decomposição de medidas... Que é conhecido como... Teorema da decomposição de Lebeck... Ok? Isso vai ser a última coisa que a gente vai fazer na aula de hoje... Beleza? Na próxima aula... Segunda-feira... A gente vai falar... Sobre o teorema da representação de RIS... É... No caso geral... Para medidas... E na... Eu não vou poder estar... Mas eu consegui um professor... Substituto para... Passar esse... Esse teorema para vocês... Então, provavelmente... Vai levar duas aulas... Segunda e terça... Nesses dias eu vou estar ocupado... Com compromisso na... Pós-graduação... Ok? Então, eu vou... Vou deixar... Segunda e terça... Reservados para o teorema da representação de RIS... Ainda hoje... Talvez amanhã... Eu já envie a primeira lista... Sobre os teoremas de convergência... E talvez no final de semana... Uma segunda lista... Sobre essa parte de decomposição de medidas... Certo, pessoal? Bom, então vamos... Deixa eu fazer essas observações... Que eu acabei de citar... Sobre essa função ser a derivada... Com respeito a lâmpada... A derivada de lâmpada... Com respeito a mi... A gente chama... Derivada de radon e podino... De lâmpada... Com respeito a mi... Deixa eu fazer algumas observações interessantes... Vamos lá, então... Observações... Observações... 1. A aplicação F... A aplicação F... É chamada... De derivada... De derivada... Derivada... De radon e podino... Terminei de colocar um Y aqui... Mas eu acho que esse primeiro... Era a letra aqui depois do N... Acho que é I... De lâmpada... Com respeito... De lâmpada... Com respeito... A mi... A mi... A mi... Bom... E é denotada... É denotada por... De lâmpada... De mi... De lâmpada de mi... De lâmpada de mi... Ok? Bom... Segunda... Segunda... Observação... Bom... A definição acima... Observação esforçada de definição... A gente definiu essa F do teorema... Dada pelo teorema do Radon e Podino... Que é unicamente determinada... Na verdade é... Unicamente determinada... Mi e QTP... Né pessoal? Você pode ter outra função... Que difere... Cujos pontos diferem... Apenas no conjunto de medida nula... Dessa F... E a integral vai ser igual... Então é mi QTP... Ok? Então... Pelo teorema do Radon e Podino... E essa definição 1... Esforçada de observação... Implica... No seguinte... Olha só... A definição... A definição... A definição... Assina... Nos diz... Que... Bem... A lambda de... E... Um ponto E... Qualquer mensurável... No espaço... É igual a integral... Da F... Mas a F é de lambda... De mi... De mi de E... Então... Isso vale para todo E... Mensurável... Ok? Tudo E... Mensurável... E além disso... É... Bem... Se F é integrável... Observem que no teorema de Radon e Podino... Eu nunca... Eu não estou afirmando que essa F é integrável... Não é integrável... Eu só estou... Eu só mostrei que existe uma função... E esta é mensurável e positiva... Mas... Não precisa ser integrável... A F não precisa ser integrável... Mas se ela for... Além disso... Se F for integrável... Talvez seja melhor colocar assim... Além disso... F é integrável... Sei somente C... Lambda... De E... Que é a integral da E... De mi... Infinita, né? Infinita... Ok? Então ela é integrável... Sei somente C lambda... De E... Infinita... Ok? Para todo E... Mensurável... Bom... Dito isso então, pessoal... Vamos usar algumas propriedades... É... Da derivada de Radon e Podino... A primeira que eu vou... Mostrar aqui... No Barton não tem isso, tá? Ele deixa como exercício... Então... Alguns dos teoremas e lemas que eu vou provar aqui... São exercícios do livro do Barton... Então eu estou dando aqui uma colher de chá para vocês... E resolvendo alguns dos exercícios... Bom... Então vamos lá... Tem o primeiro lema aqui... Tem um resultado interessante... Que é o seguinte... Então lema... Peguei o exercício... Esse exercício... Do Barton é o 8N... Se eu não me engano... Depois podem conferir aí... Me confirmar... Então é o 8N do Barton... Esse lema é o seguinte... É... Sejam... Bem... Espaço mensurável aqui... Fixo... É... Espaço... Mensurável... E... Lambda... E... Mi... Lambda e Mi... Medida sigma finitas... Sigma finitas... Tais que... Lambda... É absolutamente contínua com respeito a Mi... E... Essa definição aqui... Significa que... Se a medida... Mi... De um conjunto... For zero... Então... A medida... Lambda desse conjunto... Também tem que ser... Zero... Isso significa... Ser absolutamente contínua... Lambda ser contínua... Absolutamente contínua com respeito a Mi... Então olha só... Sejam... Lambda e Mi... Duas medidas... Sigma finitas... Tal que Lambda é absolutamente contínua com respeito a Mi... E... D... Lambda... D... Mensurável e positiva... Né... Aqui pra... Caso... Minha F aqui... D... Lambda... D... Então se... Se a gente tiver uma função G... Então se uma função G pertence... Se ela for mensurável e positiva... Então... Olha só que interessante... A integral da G... Integral da G... De Mi... Vai ser a integral da G... De Lambda... De Mi... De Mi... Né... Então tá aí... O nosso... Lema... Né... O nosso lema... Bom pessoal... Observem que aqui eu tô... Eu tenho que mostrar pra uma função G mensurável... Né... O que que eu posso usar aí... De interessante... Né... De resultados que a gente já viu anteriormente... E tal... Bem... É... A gente vai... Mostrar primeiro que esse teorema... Esse lema na verdade... Né... Ele vale pra funções simples... E depois a gente pega uma G... Qualquer... Positiva mensurável... E como a gente sabe que existe uma sequência de funções simples convergindo por baixo... A G... A gente pode usar o teorema da convergência monótona... Então a gente vai usar alguns resultados... Eu... Na lista... Aliás... Na prova... Tinha alguns teore... Tinha alguns exercícios ali que eu botei na prova... De vocês que vocês tinham que fazer isso... Vocês tinham que mostrar uma certa propriedade pra ela... Funções simples e depois passar o limite, né... E muita gente acabava fazendo... Só pra funções simples e não... Fazendo o argumento certinho pra uma função qualquer... Ou... Ou... Às vezes nem falava que existia esse teorema de convergência... De densidade de funções simples... Simplesmente fazia as contas pra funções simples e terminava a questão... Então não... Né... Não tem como eu da... Considerar correto uma questão que a pessoa faz isso, né... Mesmo assim eu considerei alguns décimos... Mas... Vamos fazer aqui o argumento pra... Que fique fixado isso de uma vez por todas, né... Então vamos pegar uma função simples primeiro, né... A demonstração desse resultado é bem simples... Prova... Ou seja... Fi... É... Uma função simples... É... É... Da forma... É... Que é fi... É um somatório, então... Para j igual a 1 até m... De aj... Constantes aj... Positivas... É... Vezes a função característica em cada conjunto aj... Os conjuntos aj... São... São disjuntos e a união da espaçatura, ok? Então olha só... Pelo teorema de Radon e Codinho... Pelo teorema de Radon e Codinho... É... A gente sabe, né... Que a integral... Da minha fi... É... Isso é igual a q, né... Vamos... Vamos abrir primeiro isso aqui... Isso aqui vai ser igual ao somatório... Para j igual a 1 até m... De aj... A função característica de cada j... É... E isso aqui é igual a q, né... É igual a soma dos aj... Para j igual a 1 até m... Vezes quem? Vezes a medida... A mi... A medida mi... De cada ej, né... Que ficou só a função característica... A integral da função característica do ej... Com respeito a mi... É a medida mi... De cada ej, né... Na verdade aqui eu vou... É... Eu vou pegar aqui... O lambda, né... Que é isso que eu quero mostrar, né... Eu quero começar com o lambda... Aqui é lambda... Aqui é lambda... Aqui também é lambda... É d lambda... Isso é igual... É... A lambda aqui, né... A cada lambda... De ej, ok... E agora eu vou usar o teorema de Radon e Codin aqui... É... É... Eu sei que é meu lambda de ej... Porque vale para todo mensurável, né... O que é o teorema de Radon e Codin, né... Ó... Vale para todo conjunto... É mensurável... Se lambda for absolutamente contínuo... Com respeito a mi... Então olha só... Lambda de ej... Vai ser a integral em ej... Da f... De mi... Mas a f eu sei que é essa derivada aqui, né... Então isso aqui... O teorema de Radon e Codin... É igual a integral... É igual a soma, na verdade... Para j igual a 1 até m... Da integral... De quem? Da minha f, né... Mas quem é f? É justamente o d lambda... Aquela função unicamente determinada... Que eu chamei de d lambda... De mi... De mi... Então agora eu passo para dentro esse somatório... Se vai ser igual a integral... É... No espaço todo, né... Porque é a união dos ej... No espaço todo... Se você quiser, você pode fazer... Talvez aqui... Em menos... Em mais etapas, né... Para ficar mais claro, né... Talvez seja útil já eu fazer isso... É... Talvez fique mais claro para vocês... Então olha só... Essa integral aqui... Essa integral aqui... Eu posso... Bom, deixa eu escrever assim... Então essa integral aqui vai ficar... Então aqui fica o somatório... Para j igual a 1 até m... Aj... Integral de... Função característica de aj... De lambda... De mi... De mi... De mi... Ok? Passo o somatório... E essas constantes lá para dentro... Então isso fica igual... Somatório em j... Integral aliás... Somatório em j... Igual a 1 até m... Aj... Se... Aqui do aj... Sua característica de aj... De lambda... De mi... De mi... Ok? Mas esse cara aqui é justamente minha função característica... Então isso aqui é minha função característica... Fi... De lambda... De mi... De mi... Então o resultado está provado, né... Justamente o que eu queria demonstrar... Para... Supondo que a g aqui é uma função característica... Agora é só aplicar o argumento limite... Né... Então como é que a gente faz isso? Vamos pegar então... Seja g agora... Ah... Bom... Fica claro que eu vou colocar assim... E o lema... Está provado... Para... Funções simples, né... Acabei de provar o lema para funções simples... Perfeito... Então agora... Seja g... Seja g... Uma função mensurável positiva... Sabemos que existe uma sequência de funções simples... Então sabemos... Que existe uma sequência fn... É... De funções simples... Essa sequência é tal que... A minha fn converge... Para g, né... Aquele teorema de densidade lá que a gente falou no início, né... Beleza... Então olha só... E eu sei que o resultado vale para funções simples, né... Então isso vale... Essa convergência inclusive é QTP, né... É... Então como resultado... O lema... A gente acabou de mostrar que vale para funções simples... Então isso implica... Isso implica que se eu pegar aqui... E calcular a integral... Com respeito... A λ da Φn... Isso aqui é igual... Ao limite da Φn... De λ dm... Dm, né... Então agora o que que eu posso usar? O teorema da convergência monótona, né... Então... Isso implica pelo teorema... Da convergência monótona... Se eu tomar o limite aqui... Eu posso passar o limite lá para dentro... Então vou fazer assim... É... Isso implica que o limite... Da integral da Φn... De λ... É igual... Bom... Como vale essa igualdade acima aqui... Isso vai ser o limite... Então ele vai para infinito... Da Φn... De λ... Dm... Dm... Eu posso passar o limite lá para dentro, né... Isso vai ser... Pelo termo... Integral do limite... Φn... De λ... Dm... Dm... Mas esse limite aqui... É a minha g... Isso é igual a g... De λ... Dm... Dm... Ok... E com isso o resultado está... Demonstrado, né... Para me demonstrar... É... O teorema, né... Ok... Certo, pessoal? Certo, pessoal? Então... É... Com isso a gente pode provar a regra da cadeia, né... Que é o exercício 8O do Bartler, né... Então... Deixa eu voltar aqui... Então a gente acaba de provar esse lema aqui... A gente acaba de provar esse lema... A gente sabe, inclusive, que... Esse limite aqui, né... Faltou escrever aqui... Mas esse limite aqui é justamente... O termo da condição nota... Integral da g de λ, né... Então, com isso a gente mostra o resultado... Bem... Vamos provar, então, o teorema da... A regra da cadeia para derivadas de Radon e Codi... Então a gente tem o teorema aqui... Regra da cadeia... Tem uma pergunta aqui para o Daniel... É... No lado esquerdo, o integrando seria G de λ? É... Sim... Aqui, né... Seria G de λ, sim... Eu não sei se você estava se referindo aqui... Mas tanto aqui como... Aqui também, ó... É... Ah, sim, sim, né... Aqui na demonstração do lema, né... Sim, na demonstração do lema... É G de λ, sim... No enunciado, né... No enunciado do lema... G de λ, perdão... É... Bem, continuando, né... Continuando... Então a regra da cadeia... É... Para derivadas... Para a derivada... De Radon e Codi... Ou seja... Ou seja... De novo aqui, x e... Esse x dobrado aqui no espaço mensurável... Espaço mensurável... Né... E... Lambda... É... Lambda... Eu chamei de nu aqui... Nu... In... Medidas... Todas as sigmas finitas... Então... Medidas... Sigmas finitas... Esse exercício aqui, se eu não me engano, é o exercício... Do... Ó... Do capítulo 8 do barco... Ok... Do livro do barco... Então... Medidas sigmas finitas... É... E a gente vai supor o seguinte... Se... Nu for absolutamente contínuo com respeito a Lambda... E Lambda for absolutamente contínuo com respeito a Mi... Então... Então... De nu... De nu... De nu... É igual a... De nu... De lambda... De lambda... De nu... Ok... Essa igualdade vale... QTPn... QTPn... Ok... Bom... A demonstração desse resultado também é muito difícil... Então... Vamos à prova... Esse teorema... Note que... A primeira coisa a se notar aqui... É que nu... É... Por transitividade... É absolutamente contínuo com respeito a Mi... Se você pegar, por exemplo... Um conjunto em que em mil... Conjunto é... Em que mil é zero... Então como Lambda é absolutamente contínuo com respeito a Mi... Esse Lambda de E tem que ser zero... E como nu é absolutamente contínuo com respeito a Lambda... Isso implica que... Nu... Esse conjunto é... Tem que ser zero também... Então... Nu é absolutamente contínuo com respeito a Mi... E pelo teorema de Haddon e Codin... Então logo... Pelo teorema... De Haddon... Mi... Codin... É... Não... 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 Ele estava se referindo... O Daniel estava se referindo ao... Anunciado, né? É... Anunciado era mesmo... Acho que vou corrigir lá... Beleza... Então... Pelo teorema de Haddon e Codin... E o lema anterior também... Acho que não vai dar para me escrever aqui nesse finalzinho... Então... Eu gostaria de escrever aqui... Então... Bom... Vamos para a próxima página... Desse jeito... Então olha só... É... Eu vou calcular a medida do meu espaço todo... Então... Pelo teorema de Haddon e Codin... Isso tem que ser... The new... The new... Com respeito a mil... Porque eu sei que... New... É absolutamente contínuo com respeito a mil, né? Então isso aqui tem que valer... E isso aqui tem que valer também, né? Integral... De new... De new... De lambda... De lambda... No espaço todo tem que ser... Também... É... A medida... New... No espaço todo, né? Então aqui eu vou usar meu lema... Isso aqui é igual... Isso aqui é igual... Pelo lema... Meu lema anterior... No lema anterior, isso aqui vai ser igual a quê? Posso chamar esse cara de G, né? Então, isso aqui vai ser igual, lá no meu lema anterior, então, é igual a de NU, de LAMBDA, de LAMBDA, de NU, de NU, né? Ok? Mas esses dois caras são iguais, né? Então, esses dois caras são iguais. Então, isso implica que é integral de D NU, D NU, D NU. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho que escrever as duas integrais com respeito a uma medida só, né? Para poder concluir o que eu quero. Então, isso vai ser igual a integral de D NU, de LAMBDA, D NU, D NU. Então, significa que essas duas funções, se essas integrais são iguais, essas duas funções têm que ser iguais, QTP, né? E, assim, NU, QTP, porque é mais beta a medida mesmo, né? E, assim, NU, QTP, porque... NU, QTP, porque... E, assim, NU, QTP, porque... além disso a unicidade é garantida pelo teorema do teorema de Radon e Podinho essa f aqui de dentro é a única que é tp bom, com isso a gente demonstra o nosso teorema eu vou deixar um exercício pra vocês provarem, que é o exercício seguinte lá do Barthol bom, talvez seja útil também mostrar que a derivada, antes de passar esse exercício pra vocês que a derivada da soma é a soma das derivadas de Radon e Podinho então, o último teorema aqui, a equilibração um minuto de aula pra enquanto então, teorema eu chamei de lema aqui porque o resultado é simples então, se lambda 1, lambda 2 e mi são medidas sigma finitas são medidas sigma finitas e lambda 1 e o lambda 2 aqui as duas lambda 1 e lambda 2 essas duas medidas forem absolutamente contínuas com respeito a miu então o que acontece a derivada dessa nova medida que é a soma das duas medidas a gente sabe que soma de medidas é uma medida isso aqui tem que ser igual a quem? a d lambda 1 d mil mais d lambda 2 d mil a prova desse resultado é tranquila também é o seguinte é então a primeira coisa é note que lambda 1 mais lambda 2 é uma medida e essa medida é absolutamente contínua com respeito a miu mas se vocês pegarem um conjunto e onde miu dá zero né e o que que vai acontecer eu sei que lambda 1 e lambda 2 elas são absolutamente contínuas com respeito a miu então lambda 1 de e tem que ser zero lambda 2 de e tem que ser zero também logo a soma tem que ser zero porque as medidas e medidas são positivas né são positivas ou ou seja são não negativas então agora eu posso usar o teorema de Radon e Codin para essa nova medida aqui que é a soma de lambda 1 com lambda 2 logo pelo teorema de Radon e Codin isso vai implicar aqui lambda 1 menos lambda 2 aplicado no meu espaço todo isso é igual a que? isso tem que ser igual a D lambda 1 mais lambda 2 mais lambda 2 é d mil né e além disso além disso o que mais? eu sei também que o lambda 1 de x mais o lambda 2 de x eu posso usar o teorema de de Radon e Codin para cada uma dessas medidas né então é bom como é que a gente como é que posso escrever isso? talvez seja melhor escrever separado do personagem eu vou escrever direto acho que dá pra acho que tá claro né então o teorema de Radon e Codin que lambda 1 é absolutamente contínuo com respeito a mil então eu posso representar lambda 1 como essa integral e lambda 2 como essa segunda integral ok e eu posso usar o que? posso usar a aditividade da integral isso aqui vai ser então igual a D lambda 1 D mil mais D lambda 2 D mil respeito a D mil bom isso aqui é a mesma coisa que lambda 1 mais lambda 2 explicado em x né e a gente já viu aqui lambda 1 mais lambda 2 explicado em x é igual a essa integral né então como isso aqui que tá aqui é igual a isso aqui né então eu posso concluir posso concluir então que eu já escrevi isso né mas então talvez vocês já vão colocar aqui tá deixa eu deixa eu colocar isso aqui é igual então é igual a derivada com respeito a mil dessa medida lambda 1 lambda 2 D mil então pela unicidade do teorema de Radon e Codinho unicidade garantida pelo teorema de Radon e Codinho isso implica que essas duas coisas tem que ser iguais que a Tp né então lambda 1 mais lambda 2 e C é igual a D lambda 1 D mil mais D lambda 2 D mil mil Qtp isso termina a demonstração do nosso teorema aí da derivada da soma é soma da derivada né de Radon e Codinho então vou deixar aqui pra vocês um exercício o exercício é o seguinte isso é um resultado semelhante ao teorema da função inversa só que agora no contexto de medidas né deixa eu colocar aqui essa observação então esse resultado é semelhante resultado semelhante ao teorema da função inversa lá dos cursos básicos de análise então a semelhante é o teorema da função inversa o que vocês vão provar nesse resultado é o seguinte esse exercício né é C lambda é uma medida sigma finita tais que lambda é absolutamente contínua com respeito a mil e mil é absolutamente contínua com respeito a lambda onde nu e lambda são medidas sigma finitas então se isso aqui acontecer a relação de simetria que acontecer então é d lambda com respeito a d mil isso aqui tem que ser igual a 1 sobre d mil respeito a d land certo então tá aí o resultado pra vocês provarem basicamente é só vocês aplicarem as técnicas que a gente vem usando nos outros teoremas nos teoremas anteriores da aula de hoje bom dito isso pessoal a gente pode agora demonstrar a gente pode agora demonstrar o teorema da decomposição de Lebeck vamos ver se tem alguma pergunta aqui aula hoje acaba mais cedo vamos terminar um pouco mais cedo mas não tanto mais cedo hoje eu queria provar pelo menos o teorema da decomposição de Lebeck eu acho que daqui meia hora a 40 minutos a gente termina tá quando vai ser a segunda prova bom eu não avisei pra vocês por e-mail então talvez bom eu envio isso hoje por e-mail mas eu tinha marcado por dia 26 né deixa eu ver o calendário aqui vamos ver o calendário eu posso abrir aqui dia 26 na sexta-feira então eu vou enviar a prova pra vocês no dia 26 e vocês podem devolver no dia a prova no dia 1º de março na segunda-feira certo uma prova tá marcada pro dia 26 deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Rafael é um cara moral sou fã dele o Willi Cat aí tá mandando recado pro Rafael bom é vamos continuar então pessoal antes de provar o teorema da decomposição de Lebeck eu preciso de uma definição que é eu já sei já o que é uma medida ser absolutamente contínua com respeito a outra e agora eu vou definir o que é uma medida ser singular com respeito a outra certo ok então vamos fazer isso antes de provar o teorema deixa eu definir aqui antes de provar e enunciar eu preciso dessa definição definição então eu sempre estou assumindo que x aquele x dobrado é um espaço mensurável x dobrado que ele é sigma álgebra então sejam lambda e mu eu posso a definição na verdade vale até pra cargas apesar de eu usar só pra só pra medidas no teorema eu vou fazer o enunciado só pra medidas mas ela vale pra cargas é uma demonstração inclusive a gente vai precisar da definição pra cargas então sejam lambda e mu cargas cargas sobre esse mil álgebra então dizemos que é mil eu posso dizer mil é singular com respeito a lambda mas a gente vai ver que essa relação é uma relação simétrica então eu posso simplesmente dizer que mil e lambda são singulares dizemos que mil e lambda são singulares lambda e mil são singulares quando existem a e b quando existem a e b conjuntos mensuráveis tais que bem a união eu quero ter o espaço todo uma espécie de cisão no espaço né uma união no espaço x com a e b o que mais eu quero que a interseção seja nula seja nula ou não seja vazia a interseção seja vazia e a variação total de lambda por exemplo com respeito ao conjunto a tem que ser igual a variação total da carga b da carga mil aliás com respeito a b e isso tem que ser zero se isso aqui acontecer a gente disse que mil e lambda são singulares e quando quando lambda bom se lambda e mil são medidas eu vou dizer eu vou dizer que lambda de a existe isso aqui lambda de a seja igual a mi de b e seja zero né só um parêntese aqui basta colocar a definição do que é a variação total a variação total é a parte positiva é a variação positiva de lambda por exemplo a variação total de lambda é a variação positiva de lambda mais a variação negativa de lambda é só lembrar das definições eu preciso de uma decomposição de rã a variação positiva de um conjunto e de lambda por exemplo aplicado em um conjunto e é lambda de e interseção com a parte positiva e a variação negativa é menos lambda de e interseção com a parte negativa o conjunto das partes negativas ok é bom dito isso e é bom é a notação né nesse caso escrevemos a gente vai escrever aqui lambda por esse sinal aqui é singular de mil lambdas são singulares eu posso eu escrevo eu uso essa notação para indicar isso bom agora a gente pode enunciar o teorema da decomposição de Lebeck ok às vezes o teorema de Radon e Codinho está embutido esse teorema da decomposição de Lebeck em ninguém alguns livros vocês vão encontrar desse jeito bem é sejam de novo um espaço de guerra aqui mensurável espaço mensurável o que mais? lambda e mi medidas sigma infinitas signa infinitas sobre a minha signa áudio aqui então olha só que interessante pessoal então existem únicas medidas 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 lambda 1 e lambda 2 sobre a minha signa órgão tais que lambda é igual a lambda 1 mais lambda 2 onde lambda 1 em mi são medidas singulares e o lambda 2 é absolutamente contínuo com respeito a mi tá certo pessoal esse é o teorema da decomposição de Lebeck interessante que o Barton no final desse desse teorema na parte de mostrar a unicidade a gente precisa mostrar que além de existir essas medidas que tal que a primeira é lambda 1 ali é singular mutualmente singular com mil e lambda 2 é absolutamente contínuo com respeito a mil a gente mostrar que essa soma da lambda tem que mostrar que essas medidas lambda 1 e lambda 2 são únicas ou seja se eu tiver uma medida mi 1 e mi 2 mi 1 tem que ser igual a lambda 1 e mi 2 tem que ser igual a lambda 2 mi 1 e mi 2 é a soma da lambda claro que é singular com respeito a mi e mi 2 é absolutamente contínuo com respeito a mil tem que ser iguais e o Barton no final da demonstração desse teorema a unicidade ele prova em uma linha então é quase um exercício de eu mostrar igual o Barton faz vocês vão ver que são vários passos para mostrar isso então primeiro eu vou mostrar a existência disso essas duas medidas deixa eu começar a demonstração então vamos lá demonstração se tem alguma pergunta não então vamos lá demonstração então primeira coisa é note que talvez seja útil definir né mas bom note que essa medida é que eu vou chamar de gama a medida lambda mais mil é uma medida porque é soma de duas medidas e é uma medida sigma finita né por quê? porque lambda e mil são medidas sigma finitas né então como a soma de medidas sigma finitas é uma medida sigma finita gama tem que ser uma medida de sigma finita por outro lado por outro lado bom como gama é a soma dessas duas medidas lambda e mil são absolutamente contínuos com respeito a gama né de novo é só você pegar um conjunto onde que gama dá zero como ela é soma de duas medidas essas medidas são positivas e sigma finitas então é a medida de cada uma delas tem que ser zero então lambda e mil são sigma são absolutamente contínuos com respeito a gama eu posso usar o teorema de Radon e Nicodin né logo pelo teorema de Radon e Nicodin quem é a lambda de um conjunto E bom tem que ser integral com respeito a gama da F no conjunto E e quem é a de um conjunto E bom tem que ser integral do conjunto E de uma outra função né porque aqui agora eu estou usando mil eu não posso usar eu não posso usar que é a própria F né tem que usar uma outra letra então eu vou usar G que é uma outra função né vegano isso vale para todo E inestruável né agora eu vou definir dois conjuntos interessantes aqui seja defina A sendo o conjunto dos x tal que a minha g de x é nula nesses pontos e B o conjunto onde ela é positiva o conjunto dos x onde x que estão no meu espaço onde que g de x é estritamente positivo certo então como a g é uma função né positiva né pelo teorema de Radon e Codinho a gente sabe que existe uma função g mensurável positiva então como como g é maior ou igual que zero isso implica né que x no espaço todo é a união dessas duas medidas e além disso a interseção tem que ser vazia né além disso a interseção B é igual a zero ok em particular né o A complementar é igual a B complementar do A tem que ser igual a B ok então agora eu vou definir quem são as minhas medidas lambda 1 e lambda 2 certo então então agora defina defina lambda 1 lambda 2 medidas definidas no sigma álgebra né defina por quem por o seguinte ó lambda 1 lambda 1 no conjunto E por exemplo aqui você define da seguinte forma vai ser o lambda vezes E interseção com esse meu conjunto A aqui certo o lambda 2 lambda 2 vai ser com o B né lambda 2 no conjunto E vai ser o lambda de E interseção B né pra todo isso aqui pra cada E mensurável ok é claro que lambda 1 e lambda 2 são medidas né deixa eu colocar deixa eu colocar essa afirmação aqui é claro que lambda 1 e lambda 2 são medidas né por quê porque lambda é uma medida a medida restrita é uma medida lambda 1 e lambda 2 são restrições né eu intercepto com A e com B respectivamente ok então agora vou colocar duas afirmações aqui note que 1 primeira coisa lambda é o lambda 1 mais lambda 2 e 2 lambda 1 é singular com respeito a 1000 e 3 lambda 2 é absolutamente contínua com respeito a 1000 ok vamos mostrar esses 3 fatos prova de 1 o que eu tenho que mostrar né eu tenho que mostrar que lambda é de fato a soma das duas medidas né então bastava o seguinte né é alguma coisa aqui aberta o whatsapp tá aberto deixa eu fechar aqui senão o pessoal vai começar a conversar aqui é ok ok tava olhando aqui os comentários muito útil no youtube né pessoal vocês podem acelerar ou colocar mais devagar isso é interessante bem então como é que eu mostro que é a soma né bom é só pegar aqui lambda de E é igual lambda de E interseção com X o X é o espaço todo isso é igual lambda de E interseção bom eu sei que o X é a união de A com B então interseção de A é a união de A com B né o meu B é o meu A complementar se você quiser então a gente pode trocar o B aqui por A complementar para ficar mais claro né que eu posso separar esses caras então isso aqui vai ser o lambda de A de A interseção com A mais o lambda de E interseção com B e isso é o lambda 1 mais lambda 2 pronto só terminou lambda de E 1 mais E mais lambda de 2 de E certo? e aí termina a prova de 1 bom prova de 2 aqui eu tenho que mostrar uma 2 mesmo lambda 1 é singular com com 1000 né lambda 1 é singular ou seja lambda 1 e 1000 são singulares bom e para provar isso pessoal é simples basta vocês observarem o seguinte quem é o 1000 de A é o 1000 de A tem que ser integral deixa eu ver bom 1000 de A tem que ser integral de G aqui vale pelo termo de Radon e Codin olha só 1000 de E é integral de E da G com respeito a gama então em particular isso aqui vale para todo corrigo mensurável então fazendo E igual a A isso aqui é integrando o conjunto A da G mas a G é zero nesse conjunto então essa integral aqui dá zero então o mi de A é zero e quem é o lambda 1 de B eu quero provar que isso é zero se eu provar que isso é zero pronto significa que o 1000 e o lambda 1 são singulares então aqui vai ser o lambda de B interseção lá por definição mas esses caras são vazios a interseção dele é vazia fica lambda do vazio e isso aqui é zero isso implica que o lambda 1 é singular a 1.000 ok agora vamos demonstrar o 3 vamos demonstrar o 3 então prova prova de 3 minha afirmação 3 a afirmação 3 diz o que mesmo é que o lambda 2 é absolutamente contínuo com respeito a 1.000 com a suma que vou mostrar aqui tranquila então a suma que a mi de E de algum conjunto E é zero ou seja ou seja a integral então da G com respeito ao de gama nesse conjunto E tem que ser zero que a mi é igual a isso a mi de E é igual a isso isso implica o que? que a G vezes a função característica de E que essa integral aqui tem que ser zero gama QTP tem que ser zero gama QTP o que significa isso? significa que essa função aqui ela os pontos onde ela não é zero formam um conjunto de medida gama nula nula então olha só isso implica que G vezes a característica de E opsa vezes a característica de E é igual a zero um conjunto C simulado por aqui e a gama do C complementar tem que ser zero estranho C complementar mas vocês entendam C complementar tem que ser zero ok por outro lado por outro lado é a interseção B está contido no conjunto C complementar por quê? porque são os caras onde isso aqui não vale ou seja onde isso aqui é maior que zero e é justamente onde o B é o conjunto dos pontos onde a minha função dá maior que zero se eu interceptar isso vai ser tem que estar no conjunto onde isso aqui não é zero então tem que estar no conjunto complementar vou deixar vocês checar isso mas isso implica então que a G se de E é igual a G de X que é maior que zero e isso implica que o X não está isso aqui na verdade é só para demonstrar para vocês checarem mas vocês podem pegar o X aqui nessa interseção e mostrar que ele tem que estar no complementar vou deixar como para vocês ver ficarem isso mas é muito tranquilo então logo ó não é dito isso logo meu gama de E interseção B tem que ser zero também isso aqui tem que ser menor igual que gama de C complementar gama de C complementar é zero isso implica que o gama de E interseção B é zero então agora como o gama perdão como o lâmida é absolutamente contínuo com respeito a gama isso implica que o lâmida de E interseção B tem que ser zero mas o lâmida de E interseção B é justamente meu lâmida 2 de E lâmida 2 tem que ser zero então a gente acabou de pegar um conjunto E tal que mi de E é igual a zero e mostrou que o lâmida 2 de E nesse conjunto é zero então significa que lâmida 2 é absolutamente contínuo com respeito a nil e isso conclui o que eu queria mostrar isso conclui o que eu queria o que eu queria mostrar porém falta mostrar agora a nossa querida unicidade né vamos mostrar então então agora falta mostrar unicidade como é que a gente mostra unicidade é unicidade bom vocês olham lá no livro do barco vamos ver como é que o livro do barco define ele prova unicidade ah na verdade eu errei não é em uma linha é em duas linhas então para estabelecer a unicidade da decomposição use a observação que se alfa é uma medida tal que alfa é absolutamente contínuo com respeito a mil e mutuamente singular então alfa tem que ser zero CQD vamos vamos mostrar então a unicidade usando essa dica do do barco vamos ver se dá mais que que duas linhas bem é aqui a gente faz isso então bom vamos mostrar então que lambda 1 e lambda 2 são únicas as medidas são únicas tais que lambda 1 é singular lambda 2 é absolutamente contínuo com respeito a mil ok então eu vou pegar para provar isso então para provar isso eu pego outras duas medidas com essas propriedades cuja soma da lambda né então sejam mil 1 e mil 2 tais que tais que lambda é igual a mil 1 mais mil 2 medidas né sejam mil 1 e mil 2 medidas tais que é bom mil 1 é respeito é sim mil 1 e mil são singulares são singulares e o mil 2 é absolutamente contínuo com respeito a mil tá isso implica eu quero mostrar né quero mostrar é que mil 1 é igual ao lambda 1 e o mil 2 é igual ao meu lambda 2 mas eu sei que o lambda também é lambda 1 mais lambda 2 então olha só isso implica que o meu como lambda é lambda 1 mais lambda 2 também isso implica então essa observação implica que lambda 1 mais lambda 2 tem que ser igual a mil 1 mais mil 2 né e isso implica que o lambda 1 posso colocar assim é o mil menos lambda 1 é igual ao lambda 2 menos o mil 2 né bom eu vou afirmar duas coisas a primeira delas então afirmo que afirmo que primeira coisa é bom vou querer mostrar que isso aqui é igual a 0 tá pessoal aplicado em um conjunto qualquer é 0 então a primeira afirmação é a seguinte é mil e 1 mil não mil 1 menos lambda 1 é absolutamente contínua com respeito a mil é perdão é singular com respeito a mil as duas são singulares e lambda 2 menos mil 2 né é absolutamente contínua com respeito a mil então vamos provar a primeira afirmação então eu tenho que pegar duas cisões né duas partições do meu espaço né então olha só a prova de 1 então como lambda 1 em particular e mil são singulares e mil 1 né por hipótese também é singular e mil são singulares então existem existe o A1 A2 B1 B2 né mensuráveis tais que a união o x né é a união de A1 com respeito a B1 e também é a união de A2 e B2 ok bom e além disso meu A1 e o B1 são interseção vazia são disjuntos o A2 interseção B2 também atualmente o que mais né o que mais que eu tenho que mostrar né bom como essas lambda 1 e mil e mil são singulares isso implica também né então existem tais que valem isso e e mil de A1 tem que ser igual a mil 1 de B1 que tem que ser zero né além disso isso tem que ser igual a lambda 1 de B2 e tem que ser igual a mi de A2 né tudo isso tem que ser zero só estou usando a definição de duas medidas serem singulares aqui né então estou aplicando essa definição para o lambda 1 e para o mil 1 né isso aqui tem que valer ok então agora olha só seja sejam eu vou considerar um conjunto A que é a união de A1 com A2 e B é eu vou pegar a interseção de B1 e B2 ok dessa forma assim o meu X a minha união de A com B vai dar o meu X né vou deixar aqui para vocês verificarem isso verifique isso é bem fácil de provar né só pegar um X que está na união ele tem que estar no A mas ele tem que estar no A ele tem que estar em algum A1 ou no A2 ou assim por diante né o que mais a interseção de A com B é vazia o que mais além disso pessoal tem que ir para a próxima página aqui além disso tem que ir para a próxima página além disso tem que ir para a próxima página mídia A1 mais mídia A2 né e a gente sabe que cada uma delas é zero é a minha observação aqui anterior né mídia A1 e mídia A2 é zero então isso explica que mídia A é zero né ok então agora eu quero provar que mídia A1 menos lâmida A1 aplicado em B dá zero né além disso só que esse cara aqui é uma carga né então eu vou analisar né a princípio né eu vou analisar mídia A1 menos lâmida A1 variação total aplicado em meu conjunto B isso vai ser igual a quê é igual a lâmida A aliás comecei com mídia A1 mídia A1 menos lâmida A1 parte positiva disso aplicada no conjunto B mais né mídia A1 menos lâmida A1 parte negativa disso aplicada no conjunto B isso é igual a quê bom é igual a mídia A1 posso já abrir isso vou fazer para o final B né menos menos deixa eu vou vou fazer o seguinte vou tomar uma decomposição já do meu espaço então eu vou escrever a definição né da parte positiva então isso aqui é aplicado em B interseção com P onde P é um conjunto positivo né menos né menos mi1 menos aqui mi1 né se a gente colocar menos lâmida A1 aplicada no conjunto B agora interseção com o conjunto N ok eu afirmo que isso aqui tudo dá zero pessoal isso aqui vai ser o quê vai ser mi1 B interseção P menos lâmida A1 B interseção P menos mi1 B interseção N mais lâmida A1 B interseção N né ok ok mas que é meu B né meu B é o B1 interseção com B2 interseção com né e ainda tem esse P que está interceptando então esse conjunto aqui é igual a esse mesma coisa eu posso fazer para todos né e esse conjunto aqui em particular está contido no B1 né esse cara aqui está contido no B1 também ou no B2 se você quiser então isso aqui tudo vai dar zero né porque eles estão contidos num conjunto cuja lâmida A1 e mi1 dão zero então isso aqui dá zero dá zero né aqui só para deixar claro né onde esse par aqui PN é uma decomposição de RAM para X né então isso implica pessoal acabei de mostrar que meu mi1 menos lâmida A1 é singular com respeito a mil ok eu peguei e mostrei que isso aqui dá zero né no conjunto B né esse cara dá zero o que falta mostrar agora segunda afirmação que eu fiz né que é que o lâmida 2 menos mi2 é absolutamente contínuo com respeito a mil prova de 2 ok então olha só vou pegar se mi1 conjunto E é zero isso implica que o lâmida 2 de E é igual mi2 de E que é igual a zero né e isso implica também por causa disso que o lâmida 2 a variação total de lâmida 2 menos mi2 aplicada nesse conjunto E de novo né é o lâmida 2 definição de lâmida 2 menos mi2 a variação positiva aplicada no conjunto E mais a variação negativa de lâmida 2 menos mi2 aplicada nesse conjunto E ok e analogamente né analogamente você mostra que isso aqui dá zero né você pode mostrar que isso dá zero só escrever a definição né então isso vai implicar então também que lâmida 2 menos mi2 é absolutamente contínuo com respeito a mil como lâmida 2 menos mi2 é o meu mi1 menos lâmida 1 mi1 menos lâmida 1 é absolutamente contínuo com respeito ao mil né também bom e agora basta só a gente organizar as ideias aqui e mostrar que as medidas são únicas né após essas duas afirmações né então olha só dito isso dito isso então portanto só para a gente encerrar nossa aula mi1 menos lâmida 1 né e mil são singulares e mil menos lâmida 1 é absolutamente contínuo com respeito a mil ok então isso implica que existem a e b que estão em x né na signa álgebra tais que x é a unido com b e a interseção é vazia né já com b é vazia mi de a é igual a 0 e lâmida 1 menos mi1 a variação total disso de b tem que ser 0 né então isso implica que o lâmida 1 menos ou mi1 perdão menos lâmida 1 disso a variação positiva disso de b mais tem que ser 0 né mais a variação negativa tem que ser 0 tem que ser 0 isso aqui eu vou deixar pra vocês verificarem mas basta usar a mesma ideia que eu fiz anteriormente que lâmida 1 menos lâmida 1 de e a interseção de tem que ser 0 vou chamar isso aqui de asterisco por exemplo né por outro lado por outro lado mi1 menos lâmida 1 eu acabei de dizer ali em cima que são absolutamente contínuos com respeito a miu então isso implica né que o miu de a é 0 isso vai implicar o que? que miu 1 menos lâmida 1 deixa eu colocar um passo anterior um pouco mais balatado então aqui vai ficar a interseção com E miu disso tem que ser 0 então isso implica que miu 1 menos lâmida 1 deixa eu colocar na próxima página então olha só miu desse conjunto aqui dá 0 então miu 1 menos lâmida 1 a variação total nessa carga nesse conjunto a interseção E tem que ser 0 também que é absolutamente contínuo isso implica que lâmida eu chamei de miu é o miu que está primeiro isso então olha só a variação total de miu menos lâmida 1 a variação total disso nesse conjunto a interseção E tem que ser 0 porque isso aqui está contínuo em A se a variação total dele dá 0 então significa que ele próprio dá 0 nesse conjunto vou deixar para vocês verificarem isso mas é simples verificar vou chamar de dois asteriscos aqui então é só verificar isso aqui mas é um exercício bem basta vocês trabalharam com a parte positiva e negativa de miu 1 menos lâmida 2 menos lâmida 1 o que acontece esse aqui é o exercício que o Bart essa é a dica que o Bart esse passo final que ele fala deu um pouquinho mais de duas linhas né pessoal então por asterisco e as duas asteriscos eu tenho o que? eu tenho que miu 1 menos lâmida 1 de E e é igual a o que? é miu 1 menos lâmida 1 de E interseção um x eu vou usar a mesma ideia que eu estava usando anterior então isso aqui é miu 1 menos lâmida 1 de E interseção com a união B porque o x é a união B né isso aqui é o miu 1 menos lâmida 1 de E interseção A mais o miu 1 menos lâmida 1 de E interseção B né quanto é que dá isso aqui? zero né e o asterisco 2 estamos dizendo que isso aqui dá zero e o asterisco 1 está dizendo que o em B dá zero né isso aqui dá zero um conjunto B qualquer que eu peguei aqui dá zero então isso implica o que? que o miu 1 é igual a lâmida 1 talvez vou fazer uma outra página aqui para ficar mais é mais claro para encerrar a aula isso implica o que? que o miu 1 menos lâmida 1 é igual a zero e isso implica né bom e por consequência o lâmida 2 então que é igual a isso né lâmida 2 menos miu 2 também tem que ser zero então isso implica que o miu 1 é igual ao lâmida 1 e miu 2 é igual ao lâmida 2 ok? então a gente acabou de provar a unicidade pessoal né esse par aqui lâmida 1 então isso conclui a demonstração da teoria posso botar aqui um CQD o QED né então só para esclarecer isso quando a gente coloca assim a gente chama esses lâmida 1 e lâmida 2 de uma decomposição é chamada de decomposição de Lebeg de lâmida de Lebeg ok pessoal acho que tem alguma pergunta nenhuma pergunta por enquanto então a gente acabou de demonstrar o teorema da decomposição de Lebeg certo? como eu falei na próxima aula eu vou ter um nas duas próximas aulas eu vou ter um compromisso e não vou poder dar a aula para vocês mas eu consigo um professor substituto que é o professor Robert do Terres certo? ele vai passar então o teorema de RIS da representação de RIS no caso mais geral acho que o do Barton não está com as mãos geral ainda mas ele vai passar para vocês ele vai na segunda e na terça-feira certo? e aí a gente eu volto na quinta-feira para discutir começar a discutir medidas de produtos né para tentar provar alguns resultados o teorema de Fugini e o teorema de Tonelli né começar ali na quinta-feira talvez na segunda próxima segunda a gente termina essa parte de medidas de produtos de produtos e aí depois disso a gente vai falar alguma coisa sobre derivado termo fundamental do cálculo do ponto de vista de teoria da medida né certo? aqueles últimos teoremas lá que tem no livro do Royden ok pessoal? então de novo se vocês tiverem qualquer dúvida é só me mandar por e-mail a gente com isso a gente termina o nosso capítulo 8 capítulo 9 do Barton a gente já viu né boa parte dele então se vocês quiserem vocês podem dar uma uma lida rápida o capítulo bom como todos os capítulos do Barton são cursos mas vocês podem dar uma lida ali vocês vão ver que boa parte dos resultados a gente viu no início do nosso curso capítulo de geração de medidas e aí depois a gente vai com a medida do produto depois o teorema da representação de redes ok? e aí a gente termina o curso depois de falar de teoremas fundamentais do cálculo a gente termina o nosso curso de medida beleza pessoal então um abraço pra você bons estudos e qualquer coisa você manda um e-mail que eu vou tentar responder as dúvidas ok? abraço